Galera, estamos aqui esperando a carreta Magstar, ficamos sabendo que ela vai passar aqui hoje E ela fica parada aqui um tempão, então nós vamos andar nela Hein? Vai ser muito legal, o teto dela é muito iluminada Sei, o galerinho só não precisa falar de ti, oh Quando a gente vai desastresar, nós vamos andar nela Será deixar a porta aberta pra ir mais cintões? Amemos, bastem, porque eu estou te olhando e desde o Reino E você sabe ficar disfarçando Você marido não, eu sei, você tava carente Pois já me falou, mas na verdade eu tenho um churro Quando a gente fez amor Só tem meu batizado, derrotado E se sente saudade, se sente carente Agora a luzinha, vem aqui por lá e deixa o like, hein? Aqui no nosso canal, e só vai se jogar, uhul! E aí, eu sou, 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 eu Não pode falar, só eu admiro o que é Deris é o bravo Não pode falar, só eu admiro o que é Deris é o bravo Não pode falar, só eu admiro o que é Deris é o bravo Não pode falar, só eu admiro o que é Não pode falar, só eu admiro o que é Deris é o bravo, só eu admiro o que é Música 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 Olá galera, eu sou o Boni e o meu carro toca, DJ Rodrigo Campos, tamo junto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O grupo Amigos da Moura Galerinha, quase que eu me esqueço Tem muita gente que tá vendo o vídeo e não tá se inscrevendo Se inscreve aí, por favor, hein O grupo Amigos da Moura O grupo Amigos da Moura O grupo Amigos da Moura O grupo Amigos da Moura